Gente, falando em Armazém Paraíba, durante a manhã de domingo aconteceu, aqui na cidade de Presidente Dutra, uma grande carreata, a grande carreata do Armazém Paraíba, abrindo aí o pontapé inicial para a festa de 66 anos do Armazém Paraíba. Gente, é para papocar de tanto preço baixo, arrochar em 10 de verdade, correr para o Armazém Paraíba, cair na folia de preço baixo e aproveitar, gente, preço baixo em 10 vezes para você aproveitar. Corre para o Armazém Paraíba, móveis eletrodomésticos, você encontra tudo no setor de moda, confecção, masculino e feminino, adulto e infantil, tudo com preços arrasadores e a facilidade que você só encontra na grande promoção do aniversário Paraíba. Nós estivemos acompanhando a carreata e você confere comigo aqui na tela do Balanço. Balança! Arrocha em 10, menino, cobre, cobre tudo, bote pra arrasar, vem meu bem, vem, bora se jogar. Arrocha em 10, menino, cobre, cobre tudo, bote pra arrasar, vem meu bem, vem, bora se jogar. Arrocha em 10, menino, cobre, 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 cobre tudo, bote pra arrasar, vem meu bem, vem, bora se jogar. Arrocha em 10, menino, cobre, cobre tudo, bote pra arrasar, vem meu bem, vem, bora se jogar. Arrocha em 10, menino, cobre, cobre, cobre tudo, bote pra arrasar, vem meu bem, vem, bora se jogar. Arrocha em 10, menino, cobre, cobre, cobre tudo, bote pra arrasar, vem meu bem, vem, bora se jogar. É gente, foi a grande festa do Armazém Paraíba Grande carreata e começou Hoje tem música ao vivo Hoje tem promoção, tem preço baixo, tem qualidade E muitas ofertas pra você aproveitar Já estou recebendo aqui Eliseu, Henrique do setor de imóveis e elétricos Nosso amigo Antônio Que está lá comandando tudo junto com o nosso parceiro Silva Ramos E aqui o Tiririca Conver O personagem mais lindo Da casa dele Quem é você? Tato, é nós viu É o Paraíba, sucesso Em qualquer lugar, viu Promoção bacana, promoção fantástica Você só encontra No Paraíba Qual é a pergunta? Quem é você? Quem é você, Abesta? Deu que te pergunto Quem é o cantor? Quem é o cantor? É tu, viu O cantor, não sei não, a loja que mais Vende barato é o Paraíba Sabe por que? Por que ela é sucesso em qualquer lugar, viu A besta? Tato Porque você sabe, tem que ter animação Tem que ter empolgação E dentro da loja também é do mesmo jeito, gente Então você que está aí, população Vá para o Paraíba Aproveitar as promoções Preço baixo de verdade em toda a loja No setor de calçados No setor de confecções E também no nosso setor de móveis Eletrodomésticos, gente Daqui a pouquinho vou passar para o meu amigo Alizeu Para o meu amigo Henrique também falar E o Tiririca também vai falar um pouco também das ofertas Mas eu vou dizer aqui Você que recebeu o cupom Teve uma equipe a semana toda Distribuindo esse cuponzinho Esse panfleto com o cupom E preencheu, gente Leve agora no Paraíba Coloca na urna Porque vai ter o sorteio Hoje tem sorteio Para concorrer a prêmios Hoje tem sorteio? Hoje tem sorteio Então você que recebeu Não deixa de ir na loja Colocar na urna Ah, eu não recebi Vai na loja Vai na loja que ainda tem Ainda tem muito Dá para preencher Ainda dá tempo E tem muitos produtos em oferta Só cortando aqui Israel Por favor, Alizeu Lembrando, gente Que esse cupom Só se eu comprar alguma coisa Não, né, Antônio? Não, não precisa A única coisa que a gente vai exigir É responder aqui A pergunta que eu vou perguntar E meus colegas aqui vão responder Pronto Qual a loja que é sucesso Em qualquer lugar? Armazém Paraíba Muito bem Então, gente É isso aí Você pode levar para Armazém Paraíba Não foi ensaiado, viu? Isso aqui é tudo ao vivo Não é isso, meu amigo? E as cores Vou passar aqui para o Henrique O Henrique vai falar um pouco Das ofertas também E depois passar aí para o Alizeu E também para o Tiririca Falar um pouco das ofertas E é isso aí E aí, Léo? Boa tarde Todas as pessoas que estão nos assistindo agora Isso aí Quer comprar barato? Hoje é no Paraíba Que a gente está no lançamento de aniversário Lá vai ter geladeira A partir de R$2.599 Lá vai ter tanquinho de R$499 Vai ter celular na promoção Vai ter guarda-roupa Cama Todos os setor Também setor de moda também Está em promoção Estou sabendo que aparelho celular Tem na promoção, né Henrique? Célular A partir de R$850 Olha só, gente Tem celular lá de R$128 GB Para você aproveitar e comprar Tem cama Tem cama a partir de R$969 Ah, pois eu vou comprar Por isso que a minha quebrou antes de noite Ixi Estava fazendo o que que essa câmera quebrou? Eu estava coisando Eu não vou falar o que era Por isso que eu não posso falar Viu, Bahia Godinho? Rapaz Aí dentro Bora lá, Eliseu O grande Eliseu Locutor e a voz marcante Da região central do Maranhão Boa tarde, Léo Boa tarde Todo mundo ligadinho Ainda recolhe Com certeza Acompanhando O aniversário de 66 anos Do Armazém Paraíba Em Presidente Dutra Ei, você que está ligadinho Agora na TV Corre para o Armazém Paraíba Que ainda dá tempo De você preencher o cupom E concorrer ao sorteio Que vai acontecer ainda hoje É o papoco de promoções É preços baixos Em todos os setores O aniversário paraíba É do jeito que a gente gosta Já reparou? Oportunidade de você fazer economia E arrasar e imobiliar sua casa Do jeito que você gosta, hein? Todo mundo correndo para o Paraíba Tem promoções extraordinárias No setor de eletro No setor de celulares Setor de móveis Setor de confecções Calçados Cama, mesa e banho E o setor de acessórios Paraíba em clima de festa E você acompanhando as programações Extraordinárias desse lindo aniversário E você não pode perder Além das condições que você tem Para fazer economia No Armazém Paraíba Hoje você tem celular De 256 gigas Por apenas 999 Arrasando e comprando também A lavadora Por 499 Já pensou? Chegou no Paraíba Compra também a Efrae Por 299 Da marca mundial São esta e outras promoções Que acontecem no Paraíba No aniversário De 66 anos E você no Paraíba Porque arrochar em 10 vezes sem juros É no aniversário de 66 anos É isso Tiririca Deixa eu conversar aqui com o Tiririca Tiririca Tem promoção? Tem promoção Sabe onde é a promoção? É no Armazém Paraíba Viu? Ei! O Armazém Paraíba Está fazendo 66 anos Mas quem ganha o presente É você Viu? É o Armazém Paraíba É promoção Eu compro no cartão Compra Abestado Tu compra em 10 vezes sem juros No teu cartão Viu? Menino Vai comprar tua geladeira nova Essa geladeira Ela está toda descascada Tua geladeira velha Dando choque Menino Compre uma cama nova Viu? Esse teu colchão Esse teu colchão aí O teu colchão Já está Já está cheio de buracos As molas Já está furando aqui Nas tuas costelas Viu? Ai! Solta! Ei! Não vai Essa calça não Essa calça foi cara Foi em 99 Ela ali ainda está lavando a roupa na mão É Está no tempos antigo Meu filho Ninguém lava mais roupa na mão mais Não meu filho Hoje você tem que comprar A sua máquina de lavar roupa E o seu tanquinho Qual é o valor? 499 499 Rapaz Pense no preço barato No preço bacana E cabe no teu bolso É pra pouco É pra pouco de venda É Armazém Paraíba 66 anos O Paraíba é sucesso Em qualquer lugar E Tiririca Aí a pessoa Chega em casa A mulher está zangada E fazendo fogo Deixa eu vender o meu peixe também É por isso que é um aniversário de criança As pessoas quiserem contratar eu Pode chamar Ele contrata eu Não é precisão não É necessidade mesmo É um processo em qualquer lugar É um dia todo dia de promoção Cadê aquele papel? Me dá aí Você recebeu esse papel? Preença seu nome Bote na urna Pra você ganhar prêmio Viu? Pra você ganhar prêmio E no... Hã? O horário hoje O horário hoje é até 7 horas Até 7 horas da noite Mas eu tenho que comprar Não menino Tu tem que responder Essa pergunta aqui Qual é a loja Que mais faz sucesso Aí você diz Armazém Paraíba Pronto Pega a bestada Então corre pra lá gente Aproveitar as promoções Hoje o dia todo Até as 19 horas Também conhecido Como 7 horas da noite O Armazém Paraíba De portas abertas Festa Tem música ao vivo Tem bolo Tem... Mingau de milho Mingau de milho Tem mingau de milho E tem muita promoção Pra você aproveitar E ainda tem Esse servinho maravilhoso Olha Oi Fala comigo Cadê o Israel? Cadê o Israel? Israel tá por aí Cadê o Israel? Tá por aí? Corta aqui Corta pra mim Corta pra mim Corta pra 18 Quem for de açúcar Que se deita Quem for de papel Que se rasgue E quem não aguentar em pé Que se deite Porque hoje no Paraíba Tem promoções Em todos os setores E você Que quer um papo Vai pro Paraíba Porque as ofertas Incríveis Estão esperando Por você Aniversário Paraíba Do jeito Que a gente gosta De novo De novo De novo Aniversário Paraíba Do jeito Que a gente gosta Que a gente gosta Vai lá É isso gente Eu vou pro breve intervalo comercial Daqui a pouquinho Eu tô de volta E você Corre pro Amazém Paraíba E aproveite as grandes ofertas E facilidades E esse bichinho bonito Peraí Peraí Como é a cantiga lá? Qual? Uma Essa música Eu tava cantando Lá no Paraíba Quando o pessoal Chegaram pra comprar Móveis eletrodomésticos Florentina 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 De Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz Comprar no Paraíba É assim meu filho É plano bom viu Vamos no aniversário Paraíba Você vem pro Paraíba Você vem comprar Busquei o Paraíba Tu vai economizar É no Paraíba Viu a beija? Quem é o cantor? Não sai daí A gente volta já